O Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o Pronaf, alcançou de julho a setembro a marca de quase 7 bilhões e meio de reais de créditos financiados pelos agricultores. Nesse período, foram realizados cerca de 530 mil contratos. As mulheres foram responsáveis por quase 150 mil operações. Os recursos podem ser utilizados, por exemplo, para a aquisição de itens de modernização das atividades de produção. O atual plano Safra da Agricultura Familiar oferece 28 bilhões e 900 milhões de reais, um aumento de 20% em relação ao ano anterior.